12 atores da novela O Clone que já morreram. Cinemando na TV, o seu canal de notícias e curiosidades da TV, traz agora 12 atores da novela O Clone que já morreram. E assista até o final que temos um super presente pra você. Sucesso de Glória Pérez, a novela O Clone está de volta às telinhas no Vale a Pena Ver de Novo. Nos 20 anos desde a exibição da novela, alguns atores já faleceram, como Mara Manzan, Perri Salles e Beatriz Sigal. Saiba quem já morreu em O Clone agora. Mara Manzan. E a primeira é a atriz Mara Manzan, a intérprete da super divertida Odete, eternizada pelo bordão Cada Mergulha é um flash. Partiu em 2007, aos 57 anos, vítima de um câncer de pulmão. Eduardo Galvão. Ator celebrado da TV e dos palcos no Brasil, Eduardo Galvão foi o Alex de O Clone e faleceu em dezembro de 2020, vítima da Covid-19. Guilherme Caran. O ator comediante interpretou o vigarista José Raposo, o raposão da novela O Clone. O ator partiu em decorrência da Síndrome de Machado Joseph, uma doença degenerativa e hereditária que compromete a coordenação motora e o controle muscular. Sérgio Manbert. Sérgio Manbert participou da novela de Glória Pérez como o doutor Vilela, um cientista do Conselho de Medicina. Sérgio morreu em 3 de setembro de 2021 de uma infecção pulmonar. Perri Salles. O ator e diretor que deu vida ao Mustafá faleceu em junho de 2009 em decorrência de um câncer de pulmão. O Clone foi a última novela do ator, que nos anos seguintes fez a série Mandrake em 2004 e o filme Espelho d'Água também em 2004. Ruth de Souza, a intérprete de Mocinha da Silva em O Clone, é uma lenda viva da TV brasileira, sendo a primeira atriz negra a protagonizar uma novela da Globo, como A Cabana do Pai Tomás, em 1969. Faleceu em 2019 em decorrência de uma pneumonia. Sebastião Vasconcelos. O tio Abdo, de O Clone, marcou a TV como o protagonista da primeira versão de Cabocla, em 1959, além de vencer prêmios do cinema pelo filme Inocência, em 1983. Sebastião faleceu em 2013, após uma parada cardiorrespiratória. João Carlos Barroso, o autor e dublador famoso por seus papéis nas comédias, interpretou o Severino na novela e é um dos atores na lista de quem já morreu em O Clone. Barroso lutava contra um câncer no pâncreas e partiu em 2019 aos 69 anos. Beatriz Segal. A eterna Odete Reutemann, de Vale Tudo, em 1988, fez uma participação mais do que especial em O Clone, ao interpretar a cientista Miss Penelope Brown. A mesma personagem que Segal viveu na novela Barriga de Aluguel, em 1990. A atriz partiu em 2018 de complicações e de problemas respiratórios. Mário Lago. Outro ator que reprisou seu papel de Barriga de Aluguel foi o veterano Mário Lago, que apareceu em O Clone como o cientista do Tormolina. O Clone foi a última novela do ator, que faleceu em 2002, de um efisema pulmonar aos 90 anos de idade. Caio Junqueira. O Pedrinho de O Clone brilhou em novelas da Globo e da Record, além de estrelar a série O Mecanismo, na Netflix, e o fenômeno do cinema Tropa de Elite. Caio sofreu um grave acidente de carro em 2019 e faleceu aos 42 anos de idade. Heloísa Mafalda. A lendária atriz também está na triste lista de quem já morreu em O Clone. Interpretou Dona Neuza, vizinha de Jade, na novela de Glória Pérez. Heloísa faleceu aos 93 anos em sua casa em Petrópolis, de insuficiência respiratória. Então esses são os saudosos atores da novela O Clone, que já morreram até agora. Esperamos que tenham gostado do vídeo e se sim, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade, fechou? E sobre o presente que eu prometi, é um curso gratuito para você aprender a trabalhar pela internet sem sair de casa. E se você for uma pessoa dedicada, pode ganhar muito mais do que quem tem carteira assinada e sem pegar trânsito, fazendo o seu próprio horário. Corre lá antes que acabe, o link está na descrição do vídeo. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!